É o baile dos vigares, tá tocando no paredão E aí DJ loiro, mais uma? Solta pra essas cretinas ouvir Ela sentou, gostou, sentou e pide o mar Ela sentou, gostou, sentou e pide o mar Quando eu te nego eu grita mande um, quando eu borde, vou embora Ela sentou e eu vencei Toma piroca com força Toma piroca safada Ela pede pra nós soca a foça e quando nós soca ela perdeu o cara Toma piroca com força E aí, DJ Loiro, mais uma? Solta pra essas cretinas ouvir Ela sentou, gostou, sentou e pediu Ela sentou, gostou, sentou e pediu Mas quando eu tira ela grita, oi Quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu Ela sentou, deu tempo, deu tempo, deu tempo Botar ela Ela sentou, deu tempo, deu tempo Toma piroca com força Toma piroca safada Ela pende pra nós soca forte E quando nós soca, ela pende e para Toma piroca com força Toma pica, toma pica com essa cara Ela, ela perde pra maçã que eu faço E acorda na sua cara, pega e me para Toma pica, toma pica com essa cara Toma pica, toma pica com essa cara Ela, ela perde pra maçã que eu faço E acorda na sua cara, pega e me para Para, 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 para...